Vamos conversar sobre alguns medicamentos que não são encontrados em farmácia. Exercício físico é remédio. Jejum é remédio. Comida de verdade é remédio. Rir é remédio. Legumes, verduras e frutas são remédios. Luz do sol é remédio. Amar alguém é remédio. Ser amado é remédio. Gratidão é remédio. Deixar de lado a ofensa é remédio. Meditação é remédio. Comer bem e na hora correta é remédio. Pensar positivo e manter o estado de espírito bom é remédio. Confiar e acreditar em Deus é remédio. Bons amigos são remédios. Ser perdoado e perdoar também são ótimos remédios. Utilizando esses remédios com uma certa frequência na sua vida, eu tenho certeza que você vai precisar muito menos dos remédios de farmácia. Aplausos. O COSO'da. Aplausos. Obrigado.